Oi! Muitos anos de vida! Feliz aniversário! Muito obrigado a todos! Agora é hora dos presentes! Oi! Oi! Trouxe presente! Obrigado! O quê? Você comeu todo o bolo? Não! Nada como um dia na praia! Ai! Oi, desnecessauro! Vamos pra água! Não! Eu odeio ficar molhado! Pim! Ah não! O que você vai fazer? O que é isso? Banana! Tchau! 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 Vai dormir, desnecessauro! Tá bom! O que foi, cara? O laser! Laser? Isso é um pesadelo! Para, cara! Vai dormir! Ah, não! De novo, não! O laser! Pra que isso, cara? E finalmente, Cueio encontra a lobe para a luta decisiva do torneio! Uau! O que será que vai acontecer nesse capítulo? Ei! O que tá fazendo? Tô lendo, cara! Tá lendo? Shhh! Chega! 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 Para, desnecessauro! Você sempre faz isso! Vai embora! Finalmente! Ah... Você vomitou no meu livro? Ah... Agora eu não vou saber o que acontece! Ele morre! No final! Não! Ah... Ela tá chegando a qualquer momento! Calma... Calma... É hoje que eu vou me declarar! Ah! Ela tá chegando! Oi? Bom... Eu chamei você aqui porque eu quero falar uma coisa! Então... Eu não sei bem como falar... Mas... Aí vai... Eu gosto de voce... Ai! Desnecessauro... Eu tô no encontro, cara! Hã? Que feia! Não! Ele não é meu amigo! E eu acho você linda, tá legal? Baranga! Para, cara! Que absurdo! Calma, calma! Não liga pra ele! A verdade é que... Eu acho você linda! Os seus olhos... As suas narinas... O que eu quero dizer é... Eu gosto... Muito de Voss- Tchf... Tchf... Você vai adorar esse lugar Eles tem música romântica E os melhores bolinhos de atum Ah, dessa vez nada vai estragar meu encontro Garçooom! Ai! Ah não O que é que tu quer? Ah, uma porção de bolinhos de atum, por favor Tá bom! O que que é isso? Bolinho de atum! Ah, tá babado E pra beber? Ah, duas taças de suco de açúcar Um suco de uva, por favor Ah, desnecessauro, esquece os pedidos Só vem aqui um pouco Coloca uma música romântica Que música? Qualquer uma Tá bom Ah, finalmente um tempo a sós com você Sabe, eu tenho gostado muito da sua companhia E eu só queria dizer uma coisinha Eu gosto Bolinho Desnecessauro Bolinho de atum Bora Bolinho de atum B suché O que que é? Uau Finalmente eu vou assistir Cuei o filme Em 3D Ai! Ah! Vai começar! Gato Galáctico Adoro essa abertura Oi! Oi! Não! Não! Deu? Quê? Quero! Obrigado! Compra! Eu não sei Pô, Desnecessauro, fica quieto! Só falta tocar o celular agora Alô? Alô? Nada que você fizer vai estragar o meu filme Para, Desnecessauro! Desnecessauro! O que aconteceu? Isso é soluço? Para, cara! Tira a gente daqui! Não! Não! Desnecessauro! Para! Ufa! Achei que ia ficar lá pra sempre Pô, Cara! Então é Natal! Melhor época do ano! Pô, cara! Pô, cara! Então é Natal! Melhor época do ano! Pô, Pô, Pô! Pô, Pô, Pô! Pô, Pô! Ahn? Que legal, cara! Finalmente você não estragou nada! E a árvore ficou linda! Só faltou a estrela no topo! Tá bom! Ahn? Isso é uma estrela de verdade? Isso é perigoso, cara! Tá crescendo! Faz alguma coisa! Ai meu Deus! Desnecessauro! Feliz Natal! Feliz Natal! Ele é desnecessauro! Ho! 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 Ronaldo Souza Criações! O sonho é criar pra sempre!